Na selva, Kaia, uma cobra vidente, observa Sherikan, um tigre, quebrar a lei da selva ao caçar uma família de humanos, com apenas uma criança escapando. Baguera, atraído para a cena, resgata o filhote de homem, Mogri, e o leva para uma família de lobos criada por Nishivya, apenas para Tabaki, o seguidor do tigre Sherikan, encontrar o menino antes que ele seja expulso.